Curtiram meu desenho? Então já deixa o seu like aí pra mim. Vamos fortalecer cada vez mais esse canal! Eu estou aqui em um evento e acabei de fazer uma caricatura, ela fez minha caricatura e tudo bem. Eu estou aqui no evento e acabei de fazer uma caricatura, ela fez minha caricatura e tudo bem. Depois falam que a japonesada é certinha, né? Olha o que eu achei aqui, máscara de beleza do Pokémon. 430, você fica com cara do Pikachu. Querendo tingir o cabelo e a dúvida que cor tinge. Variedade de tinta imensas aqui. Eu estava pensando em digir dessa aqui agora, ó. Meio verde. Mas eu não sei se eu volto pro loirão, se eu pinto de vermelho de novo. Hum, vamos ver. Hoje eu fui no evento que estava rolando aqui e a japonesa fez minha caricatura, ó. Ficou muito da hora, desenha muito, muito. Eu adorei, eu adoro esses negócios de caricatura, assim. Porque eu gosto de desenhar também, gosto de desenhar desde quando eu era bem pequenininha. Eu vou mostrar meus desenhos qualquer dia pra vocês. Eu tenho guardado os meus desenhos, que eu fazia quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Então eu tenho uns desenhos, mas eu faço desenhos, assim, mais de anime mesmo. Mangá. E pessoas eu não sei desenhar e eu gostaria muito de aprender. Então eu admiro muito o trabalho desse tipo de... Esse tipo de trabalho, assim, né? De caricaturona! Você sempre tem que atrapalhar, mamãe! Tá louco, viu? Mas... Como eu estava dizendo, eu admiro muito esse tipo de trabalho, assim. Eu acho o máximo. Eu acho muito legal mesmo. E... E quando eu vi que ela estava lá desenhando, eu já sentei lá e queria que ela desenhasse, e fizesse meu desenho e tal. E tá muito, muito quente aqui no Japão. Tá chegando temperaturas de 35 graus, dependendo do dia. Tá chegando a 35, 36 graus. Um calor assim, que você olha assim e vê aquela miragem. Até sair aquela... Aquele... Se dá pra ver o humor massa, assim, no asfalto. E... Com o calor também, é... Vem... Vem... Esses bichos do verão aqui no Japão. Que... Eu não sei se tem no Brasil, muito. Se vocês também conhecem. Lacraia. Eu vou deixar o desenho dela aqui. Esse bicho aqui sai bastante aqui no verão. E ele tem um veneno muito forte. Tem gente que tem alergia a esse bicho. É... 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 Ele é bem asqueroso, assim. Tem... Tem... Ele começa a aparecer. Às vezes ele sai... É... Dentro de casa. E tem gente que... Tem que até ir pro hospital. Pra tomar o... Como é que fala? É... Quando é picado por esses bichos venenosos mesmo. Tem que tomar, tipo... Um... Ai, como é que fala? Como é que fala, mãe? Anti... É... Não sei. Alguma coisa assim pra poder cortar o efeito do veneno do bicho. E esse bicho... Ele aparece demais aqui no Japão. É... Praticamente assim... Em todos os lugares ele sai. É... Aqui em casa ainda não apareceu. Mas ele é bem comum. E igual tipo barata, sabe? No Brasil que aparece assim de monte. Aqui... Barata... Até que não aparece tanto, né? Mas no verão às vezes sai umas baratas aí também. É... Tem essa lacraia. Esse bicho aí. Que é super asqueroso. Que sai bastante no verão aqui. E eu tava vendo umas reportagens. Que parece que estão encontrando umas formigas aí. Venenosas, né? Que essas formigas elas... Eu acho que no Brasil chama... Pé Vermelho? Aquelas formigas lá que... Que tava achando no porto de Kobe. Tava achando nos portos de Nagoya. Que parece que eles estão enviando essas formigas aqui pro Japão. E essas formigas parece que matam bastante pessoas por ano, né? E no Japão não tinha esse caso dessa formiga. E esse ano tá aparecendo aí essas formigas. Então a japonesa ainda tá com medo dessa formiga. Tem um tipo de aranha também. Mas eu não lembro se era a aranha marrom. Que também começa a aparecer essa época do ano. Que é uma aranha bem pequenininha também. E falou assim que tem um veneno super potente. E carrapato. Carrapato. Eu nunca vi assim... Japonês ter tanto medo de carrapato. No Brasil é tão comum, né? Você vai lá no pasto, nas fazendas lá. E volta cheio de carrapato grudado. Tem carrapato no cachorro. Mas aqui no Japão... Se caso o seu cachorro assim... Tá com o carrapato grudado assim... Os veterinários assim... Os japoneses falam que você não pode nem relar. Você tem que levar o cachorro no veterinário. Porque dependendo do jeito que você... Ranca o carrapato do cachorro. Ele pode contaminar seu cachorro. E tem uma doença do carrapato. Que eu sei que isso todo mundo conhece. Mas... Falaram assim que eles têm tanto medo. Que... Que eles evitam assim... De ir em lugares assim... Que falam que tem carrapato. E a gente do Brasil, né? Assim, principalmente eu quando era criança. Eu vivia no mato. Vivia andando descalço. Corria no mato e tal. Entrava no mato. Às vezes tinha carrapato que grudava em mim. E nos meus cachorros também. Meu pai eu lembro que catava as pulgas. Carrapato dos meus cachorros lá. Às vezes espremia assim. Ou catava e jogava no álcool já. Não dava nada não. E essa frescura de carrapato aqui no Japão. Que fala que é perigoso. Que pode matar. Que transmite doença. Que transmite doença. Tá. Isso todo mundo sabe, né? Mas não é um bicho assim. Que você tem que... Se tiver grudado em você. Você vai ter que ir no médico. Pra tirar. Você mesmo pode tirar. Depois desinfeta com álcool. Não sei. De boa, né? É... Os japonesados... Eles são muito medrosos assim. Com esses bichos. Que falam que transmite doença. Ou... Ou tem veneno assim. Então eles são muito assim. Cagões. Digamos assim. E... Fora isso. Esses bichos. Também tem os pernilongos aqui no Japão. Que parecem uns bois voando umas vacas assim. Que quando te pega, você fica com os vergão assim na pele mais de um mês. Bom, pelo menos eu, né? Não sei se eu sou alérgica a esse pernilongo do Japão. Mas quando eles me picam, nossa, eu fico com os vergão. Mais um es vergão mesmo assim. Tipo, fica... Fica um mês assim. E coça. Coça praticamente uma semana inteira. Mas esse... Esse pernilongo... Eles são... Não sei, meu. Parece que quando você faz exercício. Principalmente eu que corro, né? Você tá correndo lá. Você tá suando. Parece que eles vêm mais em cima de você. E às vezes juntam um monte. Mas um monte mesmo. Tanto é que outro dia o Teiro saiu aqui fora. E a hora que ele entrou... Ele trouxe uns 5 pernilongos. Eu sei que veio junto assim... Atrás dele assim. E eu olhei assim. Tava um monte de pernilongo voando atrás dele. E eu e ele matando os pernilongos depois. E os pernilongos também aqui no Japão é... Eles transmitem uma doença, né? Pro cachorro também. Que é a filária. Essa tipo de doença eu nunca ouvi falar no Brasil. Porque os meus cachorros também viviam do lado de fora. Lá de casa. Nunca tomam remédio pra esse tal de pernilongo. Mas aqui no Japão os cachorros tem que tomar todo mês. Tem que tomar o remédio pro pernilongo. Pra evitar dar essa filária. Que se caso o pernilongo estiver contaminado. Pode dar essa doença filária. Que daí começa a encher de vermes no coração do cachorro, né? E ele acaba morrendo. Mas eu nunca tinha ouvido falar nessa doença também. Porque... No Brasil é tão comum, né? Os cachorros viverem fora de casa. E... Viver junto com os pernilongos. E nunca ouvi falar no Brasil que um cachorro morreu por causa desse tipo de doença. Lógico que deve ter casos. Alguns casos raros. Mas aqui no Japão quem não dá esse remédio de pernilongo pros cachorros. É... Tem bastante caso. E... É direto assim. Que tem gente que fala que perdeu o cachorro porque esqueceu de dar esse ano o remédio de filária. Então eu acho que é uma doença assim que... Que tem mais aqui no Japão do que no Brasil. Porque eu nunca tinha ouvido falar. E... É isso. Os pontos negativos do verão aqui do Japão. São esses animais asquerosos que saem. Esses animais... Insetos, né? Insetos, né? Animais. Esses insetos asquerosos que saem aqui no Japão. Como em qualquer outro lugar do mundo. E esse verão que é um calor muito, muito, muito diferente do Brasil. É um verão muito abafado. Muito... Ai, não sei. Você sai lá fora assim. É... Fica tudo... Já grudando. É tipo... Calor de... De praia, sabe? Com bastante assim... É... Mormaço. Não sei. Não sei. É diferente. É diferente o verão daqui comparado do Brasil. Tanto é que quando eu tava no Brasil, eu não ligava tanto quanto era verão. Agora, como eu tô aqui no Japão, chega o verão e eu já fico desanimada, né? Mas fazer o que? Essa é a nossa vida aqui no Japão. Já deixa o seu like aí pra mim. Pra... Esse foi o que eu queria passar pra vocês. Então enche de like aí. É... Compartilhe o vídeo com seus amigos. Compartilhem com... Com todo mundo o vídeo. E vamos fazer esse canal crescer, né galera? Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!